Tem clientes que chegam pra mim aqui, que a gente faz o levantamento e ele teria pelo menos 10 processos pra fazer. E aí a gente avalia, ah, Bagnaldo, eu preciso proteger, eu quero proteger. Mas eu entendo que muitas vezes ele tá tão no início do negócio dele, que se eu dissesse assim, cara, tu vai proteger, tu vai descapitalizar o teu negócio pra fazer uma proteção de algo que de repente nem tá viável no mercado ainda. Tu nem testou pra ver se tem público. Então tem que botar sempre na balança isso, sabe? Então, nesses casos eu sempre recomendo, ah, eu tô começando o negócio, meu negócio ainda não tá testado, ainda não tem lucratividade. Olha como que tá no MPI pra você não correr o risco de tá entrando com uma marca no mercado que tá infringindo os direitos de marca. Essa é a primeira recomendação que eu dou. Pesquisar se a marca já não está registrada por outra empresa. Então, porque senão tu vai lançar uma marca no mercado e essa marca já tá registrada, você tá infringindo um direito, você pode ser responsabilizado por isso. Então, primeiro ponto. Ok, fui lá, olhei minha marca, ninguém tá usando a minha marca, tá tranquilo. Devo já proteger? Aí vai depender do teu porte, se tu pode, se tu tem recursos pra fazer essa proteção. E aí que é importante entender o momento do teu negócio. Se tu tá ali com 5 mil de caixa pra fazer tudo e esse dinheiro vai fazer falta pra tu fazer e viabilizar o teu negócio, assume o risco e foque em fazer teu negócio dar certo, tá? Por mais que eu entendo que você vai assumir o risco, mas você vai saber que é um risco calculado. Bom, o que que é importante? É o negócio dar certo ou é proteger a marca? O negócio dar certo, com certeza. Eu acho que isso tem que ficar bem alinhado pra vocês não ter aquele compromisso, aquele peso nas costas. Eu tenho que sair correndo registrar a marca? Se o teu momento do teu negócio hoje financeiramente for um momento saudável, legal, é importante sim proteger a marca pra que você possa garantir a segurança do teu patrimônio. Porque a marca é o patrimônio teu, tá? Outro detalhe...